A gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que o nome me parece bastante complexo, mas que eu acho que na realidade são coisas mais subjetivas, que tem muito a ver com a nossa vida, do nosso cotidiano, do dia a dia. O tema é coesão interpessoal. E quem sabe mais trabalhar com esse tema é o professor Robson, porque ele utilizou coesão interpessoal na tese de doutorado que ele desenvolveu. E existem elementos da coesão interpessoal que também são interessantes a gente abordar, porque, acredito eu, sejam questões importantes para a docência, como o caso do engajamento e do significado. Então, para a gente começar essa conversa e compreender um pouco mais o que é que seja, essa coesão interpessoal, eu pergunto para o professor Robson, o que é coesão interpessoal? Bom, Lu, é o seguinte, a ideia de coesão interpessoal é uma forma da gente estabelecer conexões de relacionamentos. Então, a ideia da coesão interpessoal é fazer com que nós consigamos, quando estamos diante do outro, conseguir estabelecer conexões. Essas conexões podem acontecer de uma forma pautadas pela afetividade, elas podem acontecer pautadas pela intelectualidade, elas podem acontecer pautadas por uma série de outros elementos subjetivos que a gente pode imaginar e que fazem com que essas conexões se tornem mais fortes, ou mesmo que elas sejam mais importantes para que os pensamentos das pessoas possam efetivamente estar profundamente interligados. Então, essa é a ideia básica da coesão interpessoal. Nesse sentido, a gente vê, vamos dizer assim, essa ideia principalmente voltada para o aspecto de docência, porque quando nós pensamos em termos de docência, pelo menos mais antigamente, nós não éramos muito preocupados com a ideia da coesão interpessoal. O professor vai lá, faz a aula dele, muitas vezes fica de costas para os alunos, não está nem vendo se aquele aluno está bem, se ele não está, ele não considera, vamos dizer, as subjetividades, ele vai estar centrado num conteúdo, e centrado nesse conteúdo, ele não está, na verdade, se preocupando com a pessoa, ele não está realmente se preocupando com o outro, vamos dizer assim, em tese. Por que ele não está se preocupando com o outro, em tese? Porque, na verdade, ele está num nível de relacionamento onde a coesão interpessoal é muito baixo. Isso faz a gente pensar o seguinte, todo e qualquer relacionamento com o outro implica em algum tipo de nível de coesão interpessoal, implica em algum nível de estabelecimento de conexões. Então, a conexão interpessoal e a coesão interpessoal, ela vai ser característica, vamos dizer assim, do relacionamento entre os sujeitos, e ela pode acontecer em diversos níveis. Então, peraí, deixa eu interromper um pouquinho só para eu entender. Essa coesão acontece entre aluno e professor? Ela acontece entre aluno e professor, professor e professora, ela acontece entre sujeitos. E quando esses sujeitos, eles têm uma vinculação, vamos dizer assim, muito forte, pode se dizer até entre sujeito e objeto também. Ah, então, essa é uma dúvida que eu ia perguntar. A coesão pode acontecer entre o aluno e o conteúdo, por exemplo, que ele está vendo? Principalmente se a gente pensar que o conteúdo que ele está estudando está sendo trabalhado por algum sujeito. Principalmente se ele está olhando uma paisagem, por exemplo, está olhando uma montanha e ele acha que aquela montanha é muito maravilhosa e ele está próximo, vamos dizer assim, de pessoas, ou ele percebe que existem pessoas naquele contexto, naquela situação, que aquilo é uma situação humana. Quando ele consegue ter uma percepção do humano, a gente está dizendo que ele está estabelecendo uma conexão interpessoal. Nem que essa conexão interpessoal seja entre ele, a natureza e ele mesmo. Tá certo, então. Então a gente vai dar uma pausa agora para poder discutir um pouquinho mais na próxima sessão. Muito bom, professor Robson. A gente está numa discussão bem interessante porque a gente está trazendo essa ideia da teoria da coesão interpessoal para a nossa prática docente, né? Que é uma coisa que é muito valiosa. Então, já utilizando esse gancho, Eu pergunto assim, para mim mesma, como é que eu posso fazer com que meus alunos tenham engajamento, pelo menos isso, né? Se a gente não conseguir alcançar o significado. Mas o engajamento, quando eu estou na minha aula de matemática, por exemplo, que é a minha formação, quantas pessoas se queixam que não gostam de matemática, que acham um saco, adoram a professora, mas acham um saco a matéria. Difícil de compreender. Então, assim, como é que a gente pode fazer para que esses alunos consigam chegar nesse nível de engajamento para realizar as atividades que são propostas? Vamos lá. A resposta praxe salvadora é aquela que a gente vai logo dar. Que é assim, não existe uma fórmula única que possa ser aplicada até porque a gente não está trabalhando com máquinas, está trabalhando com gente. Então, esse é o primeiro ponto. A gente não pode, de maneira alguma, ter uma expectativa de que tenha uma saída que vai servir para tudo. Mas, a gente pode imaginar coisas, ou então relatar coisas que a gente já tenha feito, vamos dizer assim, nesse processo. Vamos imaginar que a gente está com um trabalho, e que esse trabalho é contextualmente considerado, e culturalmente considerado chato, porque é uma matéria que é um porre, vamos dizer assim. Ficou dito que aquela matéria ali é um saco. Muito bem. Ótimo. Por que que ela é um saco? Por que que ela é chata? O que que está havendo? Por que que ela não pode se tornar interessante? Eu virar para o aluno e perguntar assim, como é que eu torno isso interessante para você? Não, não sei não. Isso aqui não vai me servir para nada na vida. Se eu dissesse para você que isso aqui vai te servir para alguma coisa na vida, deixa eu te provar que vai. Mas não para servir para uma coisa, para a vida desse sujeito, para daqui a 10 anos, quando ele estiver fazendo uma engenharia, porque ele pode nem querer ser engenheiro. Ele pode querer ser pintor de parede. Ele pode querer ser músico. Ele pode querer ser outra coisa. Ele pode querer ser grafiteiro, tá certo? Então, esse conteúdo, vamos dizer assim, ele para se tornar, de alguma maneira, interessante para aquele sujeito, ele precisa fazer conexões daquele conteúdo com o mundo dele. Eu não entendo o nível de abstração, vamos dizer assim, que a matemática vai exigir do aluno, certo? Mas se eu não consigo trazer ele para perto de mim, em virtude da minha área de saber e da rejeição que ele tem em relação a essa área de saber, então, eu posso, pelo menos, trazer ele para perto de um grupo que esteja trabalhando alguma coisa vinculada à compreensão daquela equação, e aquilo que ele gosta pode ser inserido na compreensão daquele trabalho. Se ele não encontrar a forma como ele vai se inserir naquele trabalho, se ele não encontrar um interesse por aquele trabalho, ele não vai estudar aquilo. Então, antes de pensar que eles não estão querendo estudar, eu pensaria assim, digo, puxa vida, eu estou trabalhando com uma área de saber que as figuras, efetivamente, não gostam. Como é que eu faço para isso se tornar uma coisa mais deglutível? Como é que eu faço para isso se tornar uma coisa mais palpável para ele? Porque, no passado, isso era uma obrigatoriedade, porque era a forma como ele tinha de ter um crescimento de status. Hoje não é assim. Hoje, você ser professor, pelo contrário, eu tive aluno meu que desistiu do segundo grau, entendeu? E foi ser vendedor de carro, e hoje é dono de umas maiores revendas de carro de Fortaleza. E aí? Eu vou dizer que esse cara está errado? E esse cara não suportava física, matemática, essas matérias, não suportava nem para aula. Ah, mas eu vou deixar esse cara, então, na rua da amargura? Não, vamos tentar encaixar ele num grupo, vamos tentar dar exemplos que envolvam carros, vamos pedir para ele pensar sobre a ideia de carros. Eu não sei. A gente tem que achar alguma coisa que brote dele. E se não brotar dele, então não brotou, entende? E esse cara vai ser um cara que vai, efetivamente, passar se arrastando durante todas as séries e que tem uma grande probabilidade de desistir no final. Nós não podemos, como docentes, como profissionais, do meu ponto de vista, e como técnicos em docência, e como técnicos em professores, nós não podemos querer salvar todo mundo, entendeu? Não passa por um processo de salvação. Não passa por um processo de emancipação da alma neste sentido. Entende? Nós não temos esse poder. Então, assim, eu posso concluir também que nem sempre eu vou conseguir o engajamento dos meus alunos naquilo que eu vou desenvolver. Tem que ter consciência de que, se eu quiser ter um bom engajamento, eu preciso me dedicar a isso, eu preciso conversar com os meus alunos, mas saber que não vou conseguir 100% do engajamento das pessoas. Isso. Porque nós não somos super-homens nem super-mulheres. Entende? Nós não somos. O professor não tem essa obrigação. Pronto. É como um médico que não quisesse nunca perder um paciente, é como um engenheiro que não quisesse nunca ter um problema na construção, é como um advogado que nunca quisesse perder uma causa, é como um contador que nunca quisesse perder uma conta, é como um professor que nunca quisesse perder um aluno. Isso não existe. Não existe. Teve aluno meu que eu argumentei com ele de uma forma bem interessante. Eu digo assim, ó, querido, nós vamos ter que estudar filosofia, e você vai ter que estudar o suficiente para tirar nota e média, por mais que você deteste filosofia, por um motivo muito simples. Seu pai quer que você passe de ano, e eu não vou lhe passar na marra. Então você vai ter que estudar. Pronto. Sabe o que ele fez? Ele estudou, não estabeleceu grandes níveis de coesão, e estudou único e exclusivamente pelo elemento de necessidade. Ou ele passava, ou ele se lascava. Pronto. Simples assim. Aí esse cara, infelizmente, não estabeleceu níveis altos do meu ponto de vista de coesão, entendeu? Na época, pelo menos, não. E eu não posso ficar, não posso, o que eu vou fazer? Como, por exemplo, o médico, então, que vai deixar a carreira dele da medicina, porque um paciente não conseguiu salvar numa cirurgia, isso não existe. Legal. Isso é um bom esclarecimento para quem quer trabalhar aí com essa questão da coesão interpessoal. Na sessão anterior, a gente estava conversando sobre coesão interpessoal. E o professor Robson apresentou uma definição sobre o que seja mais especificamente a tal da coesão. Mas, nesse momento da definição, ele acabou que utilizou duas palavras e que seria interessante a gente descobrir qual é a diferença entre elas. Então, eu pergunto, professor, existe uma diferença entre coesão e conexão, já que conexão é uma coisa que se faz quando se tem a coesão? Nossa, isso não é um pouco complexo? É, eu acho que é complexo sim, Luciana, mas o curioso nessa história toda é o seguinte. Todas as coesões vão implicar em conexões. Quer dizer, não tem como você estabelecer um processo coesivo, principalmente entre sujeitos, se por acaso você não estabelecer conexões. Eu, pelo menos agora, nesse momento, não consigo pensar dessa forma, certo? Mas, eu posso dizer que a conexão está dentro da coesão, mas não necessariamente a coesão é só a conexão, é isso? Isso, porque, inclusive, o nível de conexão pode permitir ou não maiores coesões. E o contrário também é verdadeiro. Quer dizer, você pode ter conexões, vamos dizer assim, muito intensas, não é? E, no entanto, não conseguir estabelecer uma coesão com o mesmo nível de intensidade. Vamos pegar um exemplo disso, certo? De repente, um soldado, ele pode ter uma conexão muito grande com o, sei lá, o chefe do batalhão dele lá, o tenente, o capitão, sei lá eu. Mas isso não significa que, mesmo ele tendo essa coesão, essa conexão, ele vá ter uma coesão com aquele sujeito, porque ele pode não saber exatamente como chegar naquele sujeito, ou o próprio sujeito com quem ele está conectado pode não dar passagem, vamos dizer assim, para que essa coesão aconteça. Então, o que acontece? Você, efetivamente, tem conexão alta, porque há um regime hierárquico intenso, né? E, ao mesmo tempo, você pode não ter uma coesão alta, porque, na verdade, aquilo ali está acontecendo por uma questão de interesse, ou por uma questão de necessidade, entende? Então, esse interesse, essa necessidade, pode não estabelecer, vamos dizer assim, uma coesão muito intensa, numa conexão que, teoricamente, é muito forte. Então, o que vai estabelecer essa coesão, no final das contas? A participação, no caso, dos dois sujeitos, e essa participação dos dois sujeitos com o interesse de um pelo outro. Quando um se preocupa com o outro, e o outro se preocupa com o um, ou quando um se preocupa com a coletividade, a coletividade se preocupa com aquele um, então, a gente pode dizer que nós temos grande probabilidade de ter uma coesão estabelecida de uma forma bastante intensa com um bom canal de conectividade. Então, vamos ver se eu entendi. Na sala de aula, quando o professor se preocupa com os alunos, e os alunos se preocupam com o professor, significa que a gente tem uma probabilidade de alta coesão? Significa que a gente tem uma probabilidade de alta coesão, sim. Porque o aspecto da conexão já está estabelecido, uma vez que são alunos e professores, ou seja, duas categorias de sujeito, por assim dizer, que estão dentro de um mesmo espaço com a ideia de trabalhar ensino, aprendizagem e avaliação. A conexão é estabelecida por padrões hierárquicos, por questões institucionais, por uma série de subjetividades e de regras e de institucionalidades, não é? Porque estão ali alunos e professores e a chance, vamos dizer assim, de haver uma coesão muito grande só vai se estabelecer de fato quando isso que você falou, da preocupação de um pelo outro e outro pelo um, acontecer. Então, a gente pode dizer que na escola, hoje em dia, isso está longe de acontecer, porque às vezes o professor não tem esse interesse pelos alunos nesse nível de subjetividade e os alunos tampouco têm interesse pelo professor. Pronto, isso foi o que a gente se preocupou no ano passado durante o processo de doutoramento em observar exatamente isso. E o que se observou é exatamente essa inferência que você está fazendo de que, na verdade, não foi encontrado isso, pelo menos em ambientes virtuais de aprendizagem, que foi o objeto da tese. Poderia ter sido uma sala de aula, poderia ter sido uma escola, mas eu achei mais interessante olhar para o fenômeno das redes sociais, porque as redes sociais parecem que mobilizam muitas pessoas e, na verdade, se falam em comunidades nas redes sociais. No entanto, é uma banalização da ideia de comunidade. Simplesmente as pessoas estão lá, trocam ideias e fazem de conta que se preocupam umas com as outras. Muito bem. Agora sim, você tocou num tema subjetividade, né? Já desde a primeira sessão. Então, a gente vai dar uma pausa agora e, na próxima, a gente vai conversar sobre isso, essa questão da subjetividade. Muito bem. Então, a gente esclareceu um pouquinho mais essa questão da coesão interpessoal na sessão anterior. E uma das coisas que me chamou a atenção desde a primeira sessão, quando nós conversávamos sobre a questão da coesão interpessoal, é esse elemento básico que me parece ser um pilar da coesão interpessoal, que é a questão da subjetividade. Quando a gente fala sobre isso, professor Robson, quais são os elementos que caracterizam essa subjetividade e o que é, na prática, essa questão? Pronto. Então, vamos ver aqui. O que vai caracterizar não essa subjetividade, mas essas subjetividades. Tudo aqui é plural. Primeiro lugar, quando a gente está trabalhando na percepção da coesão, e aí especificamente em relação a esse processo de docência, a gente tem que entender que a gente já sabe que não vai conseguir ter uma visualização de todas as variáveis. Isso é impossível. algumas variáveis para um determinado núcleo específico que você está observando vão emergir com maior intensidade e, baseado na sua história e no seu contexto e no contexto das pessoas que lhe ajudam na pesquisa, na interpretação daquele contexto, vão emergir para aquelas pessoas essas subjetividades e elas vão conseguir captar por conta dos seus contextos pessoais. Então, um mesmo grupo, um mesmo núcleo, ele pode ter subjetividades emergentes diferentes, sincronamente, simplesmente porque as pessoas que coletam, vamos dizer assim, a percepção dessas subjetividades são pessoas com históricos diferentes. Mas, professor, me dá um exemplo aqui do que seja uma dessas subjetividades. Pois é, agora, então pronto, dito isso, a gente vai chegar agora nas subjetividades emergentes, tá certo? Por exemplo, uma das subjetividades emergentes que a gente nota é a questão do interesse, quer dizer, um caminho para um aumento da coesão interpessoal é o interesse. Existem várias possibilidades, necessidade, interesse, engajamentos, significado, existem várias, tá? Vamos, então, pensar agora no interesse. Se, por acaso, as pessoas não conseguem estabelecer um elemento, um padrão, uma forma de interesse com as coisas que estão sendo discutidas num determinado contexto, num determinado momento, que a gente vai chamar agora de uma determinada aula, então a possibilidade de se estabelecer uma coesão onde não há um interesse do sujeito é muito baixa. A chance disso acontecer é muito baixa. Ora, se eu estou trabalhando com sujeitos pensantes, independente das maturidades destes sujeitos, e se eu não vou usar, vamos dizer assim, de alguma coisa metafísica, como, por exemplo, a adivinhação, eu preciso ouvir os sujeitos para saber quais são as suas áreas de interesse. Se eu não conseguir estabelecer quais são as suas áreas de interesse para poder trabalhar os novos conteúdos e as novas situações dentro da sala de aula, muito provavelmente eu não vou conseguir gerar processos de ensino, aprendizagem e avaliação com elementos de conectividade suficientes para que aquela situação, vamos dizer, de transformação do sujeito aconteça. Então, peraí. Que alguns podemos chamar de aprendizagem ou algo assim. Deixa eu entender. O aluno tem que ter interesse pela matéria que está sendo trabalhada, tem que ter interesse pelo professor que está ensinando, tem que ter interesse também por outras coisas. Esse interesse é uma coisa mais global ou tem que ser focado mesmo? É, eu não começaria a frase dizendo que o aluno tem que ter interesse, eu começaria a frase de outra maneira. Eu começaria a frase para falar em termos de coesão da seguinte modo, eu preciso entrar para dentro de uma sala de aula como docente e preciso entender que não existe nenhuma obrigatoriedade, nenhuma obrigatoriedade, até porque o aluno não vai ter necessariamente o conhecimento daquelas necessidades para o futuro dele, entende? Ele não tem nenhuma obrigatoriedade até interesse em ter que aprender alguma coisa. Não tem essa obrigatoriedade, certo? Então, eu preciso, no meu primeiro momento dentro do processo de sala de aula, tentar gerar uma situação onde eu consiga perceber quais são os interesses daqueles alunos. E eu tenho elementos, vamos dizer assim, dentro do meu conhecimento, no caso da parte de filosofia, da tecnologia, que eu posso inserir, vamos dizer assim, junto com estes interesses emergentes. Que no caso, como a gente falou lá quando falou de teorias de aprendizagem, pode ser essa história dos conhecimentos prévios, a busca dos conhecimentos prévios para mim faz muito sentido exatamente nesse aspecto. Ou seja, eu tenho um espaço docente, eu tenho um espaço docente dentro da sala de aula para tentar perceber quais são os interesses. E aí eu vou tentar embutir, vamos dizer assim, esse meu conhecimento dentro desses interesses para que efetivamente o processo de ensino, aprendizagem e avaliação venha a acontecer. Então o professor tem que ter interesse pelo que o aluno já sabe e o que o aluno traz. Com certeza. E o aluno também tem que ter interesse por aquilo que o professor vem trazendo. Quer dizer, esse interesse do caso do aluno é construído. Ele é construído junto. Todos precisam encontrar pontos de interesse. Se todos não encontraram pontos de interesse, nem o professor dá aula direito, nem o aluno assiste a aula direito, nem o aluno dá aula direito, nem o aluno participa direito da aula, nem o professor. Pois é, mas o interesse do aluno hoje em dia me parece que é o WhatsApp, Facebook, tudo via celular, porque o que eles mais gostam de fazer na sala de aula é mexer em celular. Será que a gente não poderia utilizar isso como um gancho para esse interesse que precisa haver na prisão interpessoal? Assim como, por exemplo, no meu tempo, o meu interesse era autorama, brincar com jogos que a estrela havia lançado, que talvez o interesse do pessoal lá na época do American Graffiti fosse carro, jaqueta de couro, rock'n'roll, assim como o interesse de repente dos alunos lá em 68, em maio, eram as questões políticas da França e da Europa naquela época. Então, os interesses, vamos dizer assim, o fato de eu colocar um aluno na escola em qualquer uma das épocas, talvez não pudesse ser dito que o interesse era aquela aprendizagem, entende? Agora, isso muda, vamos dizer assim, com a ideia dos seminários, onde o interesse do sujeito, vamos dizer lá, é tentar se tornar, sei lá, eu um padre, um missionário, alguma coisa parecida. Sempre houveram conflitos de interesse, sempre houveram conflitos de gerações, e me parece que esses conflitos, eles são minimizados historicamente na medida em que você tem uma necessidade muito importante, aí nós estamos fazendo trazer uma outra característica, quer dizer, o fulano tem a necessidade de sobreviver, então ele vai ter interesse em aprender a usar arco e flecha, quer dizer, essas relações são muito fortes, então esse aluno que tem necessidade de aprender a usar arco e flecha, e por isso ele vai ter interesse em aprender a usar arco e flecha para sobreviver, ele vai ter que estabelecer um grande nível de conectividade e de coesão com o professor que ensina ele a atirar com arco e flecha. Então, esses processos sempre ocorreram, esses desvios nesse processo também sempre ocorreram. O que me parece é que dessa vez nós não estamos muito sensíveis a entender a necessidade que esses alunos têm pelo WhatsApp, a necessidade que esses alunos têm por estarem conectados, a necessidade que eles têm no Facebook, quer dizer, por que eles têm essas necessidades e como nós podemos trazer essas necessidades para o campo do interesse e da, sei lá, talvez eles estejam achando uma maneira subconsciente, inconsciente, sei lá o que, de sobreviver nessa sociedade cybercultural que vai vir, talvez seja isso. Tá bom, professor. Vamos agora dar continuidade na próxima sessão. Muito bom, professor. Então, na sessão anterior nós estávamos falando sobre um aspecto bem específico da coesão interpessoal que estava relacionado com a questão do interesse. Muito bem. Mas quando falamos sobre interesse, parece que antes disso vem a questão da necessidade. Então, para se ter interesse é preciso que se tenha necessidades, né? Mas, vamos supor que na sala de aula nós temos alunos interessados, temos o professor interessado e que determinadas barreiras já foram rompidas e está todo mundo no nível do interesse. Qual seria, então, o próximo nível para que realmente a gente tenha essa coesão interpessoal acontecendo? Então, pronto. Vamos só ver aqui um ponto que eu vou tentar vincular a tese, mas entendendo, então, que a tese, o estudo que se fez, vamos dizer assim, se fechou em algumas categorias, tá certo? E essas categorias elas não são, não seria assim, primeiro uma, depois a outra, depois a outra, certo? As pessoas, elas podem entrar numa, num processo vamos dizer assim, de gerar um fluxo, ter um fluxo, vamos dizer assim, de ganho, de coesão, elas podem gerar esse fluxo de coesão e ela não tem que necessariamente passar pelo primeiro elemento. Os caras que pensaram isso lá para trás, e aí vem o Zigzentmihalyi, que o nome dele é chatinho de dizer, mas ele, por exemplo, colocaria como primeiro elemento o impulso. Eu não quis trabalhar com essa coisa do impulso, necessidade, interesse, relacionamento, engajamento, significado. Não, eu entendo que você pode entrar dentro de qualquer uma destas, desses elementos, e outros ainda que não foram considerados, eles podem emergir. Então, vamos admitir que isso seja verdadeiro, que você pode entrar por um impulso, você pode, de repente, não entender nada do que aquilo ali vai servir para ti, mas você ama um garoto ou uma garota que está participando daquilo, e aí você entrou por conta dessa coisa do amor que você tem pela pessoa, e acabou ganhando força, vamos dizer assim, para seguir aquilo que, vamos dizer assim, seria o estudo de uma química, por exemplo. Ah, então, peraí, você está me dizendo que existe uma classificação para isso, uma categorização para isso, é isso? Eu quero dizer que existem muitas categorizações para isso, sim. Mas o autor que você está citando é o autor que tem uma categorização já... Ele propôs uma categorização definida, foi. Pronto, e aí diz assim para a gente, a primeira, segunda, terceira, eu entendo que as coisas não são assim, mas que se ele categorizou deve existir um mínimo de hierarquia, não é isso? É, e ele acredita que sim, eu acredito que não, certo? Mas ele coloca na ordem do impulso, necessidade, relacionamento, engajamento e significado. Tá bom, então a gente estava falando do interesse. Nós estávamos falando do interesse, que é um dos elementos. É um dos elementos. Então antes do interesse viria a necessidade, que é uma coisa que a gente estava falando. Para este autor, eu, por exemplo, eu, por exemplo, não penso assim, tá? É muito importante deixar isso claro. Nesse ponto, é claro, que respeitadas as diferenças intelectuais que são muito maiores nessas pessoas que eu vou citar, é mais ou menos o que aconteceu com o Piaget e o Papert. O Piaget achava que a estrutura, vamos dizer assim, a visão estruturalista, que vem embutida na ideia piagetiana, mesmo que ele não se considere estruturalista, é de que as coisas passam de forma ordenada por fases, né? Já o Papert não achava que tinha que ser dessa forma. Então eu estou, nesse sentido, eu estou mais tendente à perspectiva do Papert. Quer dizer, eu não acho que tenha que ter essa ordem. Então eu não pensei, vamos dizer assim, em respeitar essa ordem desde o início. Certo, eu entendo. Mas antes da necessidade, esse autor que você citou lá na frente, que eu não sei falar o nome dele, como é mesmo, professor? Zixent Mihaly. Muito bem. Ele diz que vem o impulso, depois vem a necessidade, depois vem o interesse, é isso? Isso. E depois o interesse vem o quê? Engajamento significado. Tá bom. Mas o engajamento significado são coisas que estão juntas ou separadas? Não, são separadas. Muito bem. E aí o que seria então esse engajamento? Ah, pronto. A melhor maneira da gente entender a ideia de engajamento, penso eu, que seja no fato de você dar exemplos bem pragmáticos, né? Por exemplo, o engajamento, o fulano, ele tá engajado naquela tarefa, ele tá de coração querendo fazer aquilo. É quando o fulano sente que precisa ir pro treino dele de vôleibol, o fulano sente que ele precisa ir pra academia fazer ginástica, ele é engajado naquilo. Quando ele não faz aquilo, quando ele não dá um tempo pra agir sobre aquilo, ele sente assim como se estivesse faltando alguma coisa. E o significado é um nível ainda mais envolvente, eu diria assim, né? E esse nível mais envolvente é porque no significado você inclusive perde a noção, por exemplo, perde a noção de tempo. Quer dizer, você tá há tanto tempo no laboratório de química que tu já não viu que anoiteceu, que você já devia ter ido pra casa há muito tempo. Você tá há tanto tempo no treino de vôleibol que puxa vida, esqueci de pegar, sei lá, de ver a namorada porque tô aqui no treino e o tempo correu demais. É aquela sensação que você tem quando você perde a noção do tempo cronológico, vamos dizer assim, do crônus. Esqueci de comer, esqueci que tinha que buscar alguém a comprar. Isso, isso. Se nós fôssemos falar do ponto de vista espiritual é como se o fulano estivesse tendo um processo de iluminação ou uma cese espiritual, entende? Tá certo. Então, na próxima sessão a gente vai detalhar um pouquinho mais essa questão do engajamento do significado. Muito bom, professor Robson. Então, na sessão anterior a gente tava falando sobre a questão da coesão interpessoal. Depois que vinha a questão da necessidade, do interesse, o senhor falou que a gente chega num nível mais envolvente, digamos assim, que tá relacionado com o engajamento e o significado. Aí eu fico me perguntando se nossos alunos ou quando nossos alunos vão se sentir engajados ou vão sentir que o que eles fazem tem significado pra vida deles. A gente pode perguntar assim? Pode pensar dessa maneira? Pode. Pode sim. Gostaria só de começar dizendo o seguinte, mas isso é uma percepção minha. Então, vamos lá. Me preocupa um pouco quando a gente fala a palavra depois de, depois, 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 depois. Quer dizer, eu acho assim que na verdade não é um depois. Na verdade a gente fala de vibrações e essas vibrações, se elas estão, vamos imaginar, expandidas, se nós estamos vibrando mais, se nós estamos ouvindo mais um som agudo, então nós estaremos mais próximos do engajamento significado. No mesmo processo, minutos depois, a gente pode sentir um cansaço e esse cansaço pode diminuir a nossa vibração e aí a gente cai pra outras leituras, você se desengaja ou a coisa perde significado pra você dentro do mesmo processo. Então não se trata efetivamente de uma caminhada onde eu passo pelo primeiro quilômetro, segundo quilômetro, depois vem o terceiro quilômetro, depois vem o quarto quilômetro. Não. Você, na verdade, você vibra. Você vibra no primeiro quilômetro. Você não é uma coisa que você avança. Você é um estado de espírito. Pronto, é mais próximo de um estado de espírito do que propriamente de uma caminhada. Você pode, num determinado momento de uma determinada solução, de uma determinada equação, você pode estar profundamente engajado, chegar no nível de significado e no segundo seguinte você pode dizer, ai meu Deus, eu estou tão cansado, mas eu preciso terminar isso aqui. Quer dizer, quando você começa a lembrar do cansaço, quando você começa a lembrar da fome, eu estou resolvendo a mesma equação. Há pouco tempo atrás eu estava em nível de significado, de grande coesão com o meu processo e depois eu perdi isso. Então, dito isso, eu acredito que a gente pode, sim, vamos dizer assim, falar da maneira como você está colocando. E a ideia básica é que o professor esteja atento ao grupo, à coletividade, vai ser muito difícil de repente ele ficar atento a todas as pessoas naquela coletividade, mas ele estar atento que naquela coletividade essas manifestações todas, vamos dizer assim, de engajamento, de significado, estão acontecendo. E se porventura ele perceber dentro da sala de aula que algumas pessoas não estão com esse processo de engajamento, então que ele busque posturas didáticas ou metodológicas, ele busque, sei lá, conhecimentos baseados em teoria de grupos, conhecimentos baseados em teorias motivacionais para tentar trazer a aula de novo para aquilo, ou então que ele respeite que a aula teve uma baixa de energia intensa e que faltando de repente 10 minutos para a aula terminar, ele é obrigado a dizer assim, digo, pessoal, vamos guardar as coisas por hoje deu, tá certo? Vamos só conversar esses 10 minutos aqui agora? Como é que vocês se sentiram? O que vocês acharam? Quer dizer, eu não preciso ir até os 50 minutos de aula para forçar a barra do fechamento de uma determinada circunstância. se você percebe que a energia da turma, que essa subjetividade da turma, vamos dizer assim, se rompeu. Então, isso é que a gente pede, vamos dizer assim, quando a gente trabalha com a coesão interpessoal, que a gente perceba o momento. Professor, mas fazer isso é muito complexo, porque veja só, se a gente trabalha com uma turma de 30, 40 alunos, cada um pode estar num nível de engajamento, de significado para si mesmo, ou então a gente pode ter pequenos grupos dentro dessa quantidade de alunos que estão em níveis diferentes. Como é que o professor pode dar conta disso? É porque quando o professor ele olha a coletividade, e foi esse o termo que eu usei, ele vai tentar perceber isso na coletividade. Por isso que eu disse, é muito difícil dele perceber isso numa turma com 30 alunos, isso a gente sabe, que é difícil. Então, quais seriam as possibilidades? Vamos dizer, como é que eu resolveria isso? Eu teria, vamos dizer assim, só um exemplo típico. Primeiro, trabalhar sempre em grupos, e aí o processo da interdisciplinaridade é chave para isso. trabalhar em grupo. As pessoas precisam aprender de fato a trabalhar em grupo. A ciência se faz em grupo e a gente forma esse pessoal todo no primeiro e segundo grau, não sei nem se se chama assim ainda, de uma forma individualista. Mas a gente vai lá e diz para eles, a ciência é feita em grupo, a ciência é feita em coletividade. Então a aula tem que ter várias coletividades. Essas coletividades, se elas forem interdisciplinares, é melhor ainda. Por que é melhor ainda? Porque eles vão ter uma diversidade maior. Com uma diversidade maior, a chance das vibrações caírem para todas as áreas de saber é menor. Ou seja, se eu tenho alunos da matemática, física, química, engenharia conversando juntos, engenharia não, mas geografia, então eu diria o seguinte, em virtude da diversidade de saberes, existe a possibilidade que em um determinado momento a energia do saber da matemática com aquele sujeito caia um pouco que o outro, por estar no outro saber, pode descobrir uma outra coisa e reimpulsionar. Então é como se eu tivesse várias pessoas com formações e contextos diferentes. E esses contextos diferentes ancoram os níveis altos de coesão dos outros. Primeira coisa. Por isso a gente juntou o estudo da coesão interpessoal com a ideia de comunidade. Bom, está certo. Feito isso, eu separo a turma em pequenos grupos. Se eu perceber que nesses pequenos grupos, ou então eu estabeleço os coordenadores de cada um dos grupos, eles são mais próximos, vamos dizer assim, do entendimento do grupo do que eu como professor. Então eu pergunto para esse cara. Digo, todo mundo aí no grupo está firme, na paçoca. Não, o fulano está muito quieto. Vamos conversar com esse fulano que está muito quieto. Por que ele está quieto? O que está acontecendo? É uma coisa de momento? Sei lá, atropelaram o cachorro dele? Por isso ele está quieto? Pode ser uma coisa que não tenha nada a ver com a aula. Ele está sem paciência naquele dia, como a gente às vezes está sem paciência. Então o que se quer não é solucionar os problemas de engajamento significado full time. Como eu disse antes, esse processo de vibração no segundo seguinte ele pode mudar. Então o que o professor precisa fazer? Primeiro, ele precisa perceber o outro. Aí vamos dar um segundo passo. Estabelecer parcerias dentro da sala de aula. Fazer grupos de trabalho dentro da sala de aula. Interdisciplinarizar até os próprios alunos. Juntar o aluno que gosta muito de trabalhar com educação física com o outro que é um intelectual da filosofia com o outro que gosta de geografia e com aquela menina que gosta de matemática. Quer dizer, essas figuras vão dizer diversas elas podem ajudar a ancorar esse conhecimento. Desde que eles estabeleçam uma linha de interesse uma linha de coesão. Mas me parece que então nesses grupos é importante o professor também olhar para essas questões das subjetividades. E aí ver quem é que está mais quieto quem é que está fazendo bagunça quem é que está fazendo outras coisas que não tem a ver ou que tem a ver com aquilo que está sendo proposto. Isso mesmo? Isso. E aí interrompe o processo de conhecimento aquele processo conteudístico e vá conversar sobre esse problema. Esse problema que está levando ele a uma falta de engajamento. O que está acontecendo? Porque nós nos... Entende? Nós nos prendemos na ideia de conhecimento e a gente começa a não considerar o sujeito. Isso não faz sentido. Ok. Pois eu tenho perguntas capciosas. Viu, professor? Para a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí